No próximo domingo, 1º de outubro, celebramos o Dia Nacional da Pessoa Idosa e o Dia Internacional da Terceira Idade. Além de homenagear, as datas chamam a atenção para os direitos e as necessidades da pessoa idosa. Hoje nós vamos falar no quadro especialmente sobre a saúde do idoso. A nossa entrevistada é a médica geriatra, a doutora Giana Dacletelis. Doutora, boa noite, muito bem-vinda, obrigada pela sua presença. Carol, eu quero agradecer a oportunidade, não só pela proximidade do dia 1º de outubro, mas porque nós estamos vivendo a década do envelhecimento saudável. Isso foi decretado pela ONU e são ações para que a gente tenha uma sociedade mais igual, boa, não só para o idoso, mas para toda a comunidade. Isso faz com que a sociedade civil, os governos, a mídia, ela tenha mais interesse em entender esse processo de envelhecimento, que não necessariamente está ligado apenas como doença. Doutora, para a gente começar a entrevista aqui, quais são os principais cuidados com a saúde a partir dos 60 anos? O pessoal que está nos acompanhando tem mais de 60, ou tem o vô, o pai, a mãe, o tio com essa idade. Que cuidados precisamos ter a partir dos 60 anos? Olha, isso às vezes é um erro que nós cometemos, né? Eu disse, a partir dos 60 anos eu vou tomar algumas medidas na minha vida e vou fazer uma lista. A saúde, a vida da gente é uma casa, é uma casa que eu começo a construir quando eu nasço. Um exemplo simples é, por exemplo, uma doença comum ao idoso, que é a osteoporose. A osteoporose, ela começa, e eu começo a prevenir quando eu nasço, quando eu escolho os alimentos que eu vou comer na minha adolescência. Eu sei que até os 30 anos eu construo o meu osso, eu construo a minha casa. A partir dos 30 anos eu começo mais a perder do que a ganhar. Se eu construo uma casa forte, com bom tijolo, com bom cimento, com bom construtor, eu vou ter uma reserva óssea maior. A mesma coisa é quando a gente trata, por exemplo, de uma doença, ou das doenças cardiovasculares, e aqui a gente está falando de diabetes, de hipertensão. E aí diz, não, isso aí acontece só nas pessoas de idade. Não, isso é uma consequência das escolhas que eu fiz durante a minha vida. De ser mais sedentário, de usar mais alimentos processados, mais gorduras saturadas. Então, essas medidas, essa conscientização, e aí entra naquilo que a gente estava conversando sobre a década, ela tem que ser desde criança. É lá na escola, são essas mudanças que a gente vê em relação à merenda, né? Nas escolas, né? Quando criança a gente tinha os lanches, hoje já existem alguns alimentos que são proibidos. Já pensando nesse envelhecimento mais saudável. Pessoas que possuem comorbidades. A doutora falou ali na hipertensão, diabetes, os cuidados precisam ser redobrados, a visita ao médico, né? Aquela consulta precisa ser feita com mais frequência, atenção à medicação que está ingerindo, pra que tome com, né? De forma correta, não esqueça a medicação, nem se automedique, ou então acho que já está curado e não precisa mais tomar o remédio. Como é que é, doutora? Quem tem aí uma comorbidade, precisa se cuidar ainda mais? Precisa se cuidar, precisa aceitar que tem uma comorbidade. Quando a gente está falando de idoso, nós não estamos falando de uma comorbidade, nós estamos falando do indivíduo que é hipertenso, hipertenso, que é diabético, que tem osteoporose, que tem artrose, que teve uma queda e está com receio de cair, está com uma imobilidade, com alguma sequela, né? E aí a gente pega os pacientes que são polimedicados. Não só polimedicados, porque ele tem vários médicos cuidando dele, mas também é polimedicado porque é um chazinho, né? É uma castanha da índia, um ginkgo biloba e assim a gente vai... Às vezes a gente chega no consultório e o indivíduo está tomando 20 tipos de remédio. E é com certeza, ele não está tomando nenhum deles, ou poucos são os que ele está tomando de maneira correta. Então, quando a gente fala muito em hipertensão e diabetes, é porque elas estão ligadas a doenças, a morte por doenças cardiovasculares, derrame, estão muito ligadas à demência. Então, a visita, por exemplo, no paciente diabético, e aí depende se ele está bem controlado ou não, ela deve ser a cada quatro meses, ele já deve ter o seu controle da glicemia, né? Não só do açúcar, mas também do funcionamento do rim. E a hipertensão, ela vem de mãos dadas com diabetes. E aí eu vou voltar um pouquinho, são doenças que são preveníveis, no sentido que se eu consigo manter a atividade física, se eu consigo ter uma alimentação, desde o início, saudável, eu vou ter uma boa evolução. A gente explica, e a gente tem dois tipos de tratamento. Um tratamento, e aqui estou falando dos médicos, né? Ele pode modificar a história da doença. E outro pode controlar. O que controla são as medicações. E aí, gente, a caneta é livre, né? Farmácia tem bastante. O que que pode mudar a evolução? O que que pode fazer com que eu tome menos medicamento? É as mudanças de hábito de vida. A gente está vivendo num mundo em que tudo tem que ser rápido. A gente tem muita informação. Nem sempre essa é a melhor escolha. É o melhor caminho. Então, essa alimentação saudável, essa prática de atividade física, vale para todas as idades, inclusive para pessoas com mais de 60 anos que estão nos acompanhando hoje. Doutora, eu queria falar agora sobre quedas. É uma preocupação, né? A partir aí dos anos, enfim, com o envelhecimento. A pessoa, o ser humano, se torna mais frágil, né? Devido à idade, enfim, fatores externos e tudo isso que a gente conversou agora sobre alimentação, prática de atividade. Doutora, como evitar quedas? Como a família pode auxiliar e o idoso ficar atento em casa, né? Para que não tenha esses problemas. A gente sabe que quedas geram diversos outros problemas à saúde. Acarreta muita coisa, né? Carol, há um impacto não só para o idoso, mas para a família. Há uma mudança de toda a estrutura familiar para cuidar desse idoso. Porque a queda não está só ligada a ter uma fratura, mas ela está ligada à imobilidade, ela está ligada à depressão, né? A entrar mais medicamentos. A maioria das quedas, elas acontecem dentro de casa. E dentro de casa, o local que a gente mais cai é o banheiro, é o quarto, né? Aí entra depois a cozinha, porque daí eu tenho uma escadinha, eu tenho uma cadeira, né? Entra também a queda muito relacionada ao tipo de calçado, né? Os chinelinhos, né? Então, a gente com a idade tem uma perda de massa muscular, de força muscular nas pernas, e a gente tem uma tendência mais a arrastar os pés. Ou ainda, eu tenho uma perda da visão, né? Então, no final da tarde. Ou ainda, durante a noite, eu tenho um problema urinário, eu tenho que levantar várias vezes para urinar e eu vou urinar no escuro. Né? Vou urinar sem acender a luz, vou ao banheiro no escuro. Então, isso tudo são medidas que, às vezes, a família e o idoso podem. Ter um sapato adaptado, um sapato que não seja um chinelo, né? Ter uma lâmpada, um sensor, hoje a gente tem tanta tecnologia fácil e acessível, que tem um sensor a um movimento. Eu posso, o médico pode rever as medicações, ver se tem alguma medicação que faz ele urinar à noite, para ele não levantar tanto. E a importância do fortalecimento muscular e dos tratamentos, né? Se eu tenho ali uma osteoporose, o tratamento, ele passa por medicamentos, mas passa por atividade, por fortalecimento muscular, por uma dieta rica em proteína adequada para ele. Vale também tirar o tapetinho, aquele tapetinho do lado da cama, aquele tapetinho na frente da pia da cozinha, quem sabe instalar aquela barra no banheiro, para que o idoso possa se segurar enquanto está tomando banho, enfim. São várias medidas, né, doutora, que podem auxiliar com certeza. Quando a gente fala, doutora, em qualidade de vida na terceira idade, o que o idoso precisa priorizar e como a família, os familiares podem ajudar? Então, Carol, no mundo a gente sempre está querendo buscar, né, todos os cientistas, a medicina, a saúde como geral, e a população quer ter, saber o que eu tenho que fazer para envelhecer bem. Então, começaram a olhar em torno do mundo, as regiões onde se vivia mais e se vivia com qualidade. E foram lá dizer, olha, o que essas pessoas fazem que tem essa qualidade? O que é em comum, há em comum com essas pessoas? E eles viram assim, que eram pessoas que tinham atividades do dia a dia. Elas tinham alguma função, alguma obrigação, elas se movimentavam. Eram pessoas que tinham uma alimentação simples, tá? Ela era uma alimentação pobre em gorduras saturadas, era uma alimentação que não tinha tanto açúcar, né, era uma alimentação que vinha com frutas, com verduras, com peixe. Então, é a famosa dieta do Mediterrâneo, que às vezes a gente olha. E, por fim, eles viam que eram pessoas que viviam, às vezes, em pequenas comunidades e que tinham um forte laço social e um forte laço religioso. Então, esses três itens, foi comum essas zonas chamadas zonas azuis, ou zonas de uma longevidade. E são coisas que, às vezes, de novo, naquele imediatismo, eu quero a fórmula mágica. Eu quero o comprimido que eu vou tomar, a injeção que eu vou tomar e que vai resolver os meus problemas. E a gente estava vivendo, numa época, com a pandemia, estava lendo um artigo, que dizia assim, como a gente ficou mais no isolamento, a gente procurou situações que nos dão prazer. E uma das situações que nos dão prazer é o celular, são as telas, são as redes sociais. Porque eles provocam uma descarga dopaminérgica, que é o tal do neurotransmissor do prazer. E isso faz com que a gente comece a ficar cada vez mais viciado em celular, em computador. Mais parado, né? Isolando, deixando de ter atividades que podem... Ou aquela atividade de eu ajudar o próximo, de abraçar, de olhar, deixou de existir. E isso a gente está falando do idoso. Não só, nós não estamos falando dos jovens, é do idoso. Então, essa pandemia, quando chega lá no consultório, a gente vê quantas pessoas, né? Que vêm com queixas de diminuição de memória, com ansiedade, mas que, no fundo, estão mais isoladas. Então, hoje nós conversamos sobre a saúde da pessoa idosa. A entrevistada foi a médica geriatra, a doutora Diana da Cleteles. Doutora, fica aí, então, a dica para quem está nos acompanhando. Exercitar a fé, se alimentar muito bem, ter convívio social, ter os seus grupos de amigos, aquele bailinho da terceira idade para quem gosta, sair de casa, fazer uma caminhada, tudo isso ajuda na qualidade de vida da pessoa idosa. Doutora, eu quero te agradecer muito pela presença, pelos esclarecimentos, e as portas estão abertas para novas entrevistas. Carol, eu só tenho a agradecer. Me lembrei mais de uma coisinha, se você me permite. Fizeram uma pesquisa com idosos, e disseram, vocês sabem qual é a importância da atividade física? 90% deles diziam sim. E aí eles diziam, mas o que te impulsiona a fazer atividade física? Eles dizem, o que me impulsiona é o convívio social, é eu ir fazer uma atividade física que tenha o prazer, em que o meu familiar também participe. Então, isso é uma dica, às vezes, que a gente diz, ah, não, você tem que fazer musculação, você tem que fazer pilates, mas eu não me preocupo na parte do convívio, do prazer. Quem é que vai junto? Por isso que os bailes da terceira idade são tão bem cheios, né? E eu só tenho a agradecer. Doutora, obrigada mais uma vez. Obrigada.